Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. Pling! Boa, galera do meu canal Atropriedade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells, do Zero à Platina. Nosso episódio 10, é o 20º já, né? Eita, e olha o que a gente tem aqui. O combo que vocês mais amam, né, velho? É impressionante a sorte que a gente teve. Mais sorte ainda, velho, se a gente conseguir achar... Se a gente conseguir achar uma arminha... Uma arminha específica, que eu vou fazer aquele combo que vocês adoram. Fazer um combo nervoso, né? Porque eu sei se vocês sabem, mas objetos arremessáveis, junto com uma certa arma aí, fica absurdo de forte, né? Que arma que é? Bom, a gente vai descobrir já já. Não esquece de deixar... Não esquece de deixar seu like pra fortalecer, se inscreve, ativa o sininho da notificação pra você não perder nenhum vídeo. And let's go! Aí, ó, o taco aí, velho. Nossa, mano, falta pouco, velho. Falta pouco. Deixa eu ver o que vai vir aqui. Ah, vou vender mesmo. Fazer uma build de sobrevivência hoje. Aquela beleza, hein? E hoje, né? Não coincidentemente. Vamos... Vamos fazer aquela build gostosa, que vocês adoram, de sobrevivência. E matar o colecionador, né, velho? Com cinco células, né? Pela... First time in the world. Não, não... Não estranha se eu falar alguma besteira. Não é uma besteira muito como... Muito... Muito... Muito grande, né? Porque eu estou morrendo de sono. Porque esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando. Em sequência, no mesmo dia. Logo depois de ter editado aquele vídeo que eu fiz do giantkiller.exe. Se você não viu esse vídeo, velho, assiste. Ficou muito incrível. Ficou muito bom. Vale a pena demais. Quietinho aí. Da hora do objeto reemersável é isso, né? Você joga o bicho flistonado por um tempo. E aí a gente aproveita, né? Pra chefe, vai ser muito útil. Temos aqui. Maravilha. Foi tarde demais. Ui! Ai! Ah, fui pego. Pera aí. Eu consegui... A porta de tempo, né? Fala que sim. Se eu não conseguir, eu vou ficar muito triste, velho. Ai, que merda. Tá. Tem uma comidinha aqui. Estou com o HP cheio. Deixa eu ver como é que está nessas armas. É, as armas estão meio murchas mesmo. Mas tá bom. Espero ter conseguido o meu stick de 30, né? 30 kills. A gente tem que pegar a granada... A granadinha. Pra gente poder pegar os projetos dos inimigos, né? Eu vou fazer um caminho específico aqui. Eu quero pegar o No Mercy. Se bem que o No Mercy... Ah, não sei, velho. Dá uma checadinha aqui, né? Vai que tem alguma... Alguma coisa... Algum portal ali, né? Escondidinho. E temos o Other Side. Maravilha. Então a ideia é fazer uma bebida supermensa da hora hoje, né? Do jeito que vocês adoram. E eu acho que eu já falei isso umas três vezes. Mas é como eu disse, um sono, né, velho? Espero que vocês estejam bem. Ali tem a nossa granadinha, né? Vamos até ela. Preciso pegar ela e comprar o meu... Meu Little Baston. Meu Little Big Baston aqui. Beleza, cinco mil certinho. Espero que dê o valor. Vai pra loja. Deixa eu ver aqui. É capaz de ter um bastão me esperando na outra fase? É bem capaz. Mas, né? A gente arrisca. Não tem problema não. Bom, tem uma comida ali embaixo. Eu vou vender ela. E eu vou seguir para a esplanada. Na esplanada, tem um caminho que dá pra seguir. Ah, devia ter vendido, né? Mas tudo bem. Deixar pra lá, né? Fazer o quê? Já foi. Esplanados condenados. Tem... Cara, eu acho que eu vou pelos esplanados condenados por agora. É, é isso mesmo. Porque aí a gente vai pela prisão corrompida. As profundezas da prisão, na verdade. Lá tem o cara que eu quero extrair o item dele. E aí a gente fica tranquilo. Consegui as 30 aqui. Se não era de bom aqui, vou vender. E deu bom, velho. Até agora, estamos bem. Olá. Estava te esperando. Alguém continua deixando livros esquisitos ao redor da ilha. Quero tentar... Quero tentar algumas das coisas escritas lá. Mas preciso de células. E tipo, você está carregando para os experimentos. Me traga alguns e eu ajudaria você em troca. Está bem querido. Então esse aqui é o substituto do colecionador, né? Já que o colecionador não está mais aqui. Ora, ora. O que aconteceu com o colecionador, né? Hum... Hum... O que será que aconteceu, hein, rapaziada? Será que ele foi abduzido pelos ETs? Descubra no próximo episódio. Tá, eu vou liberar uma mutação aqui. Aceitação talvez seja interessante. Sobrou 4 celulinhas. Vamos botar na provocação mesmo. E GG, eu queria modificar esse... Projetos arremessáveis para poder tacar mais. Mas eu vou tentar achar... É... Tá, deixa eu ver se não fiz caca. Dois... É isso mesmo, tá certo. Para eu tentar... Ter o máximo de munição possível para tacar no chefe, né? Que a ideia é usar a faca para stunar o chefe e esbagaçar ele com o nosso... O nosso... Taco de beisebol. Certo? Olha lá, tá vendo? Você joga o negócio, ó. Já stun o bicho. GG. É... É o combo perfeito. É muito forte isso aqui. Eu acho que teve algum youtuber que fez uma build assim. E ficou super útil. Lógico que o stun não é... Não, o stun é gigantesco, mas já ajuda bastante, né? E eu vou guardar a pokebola, né? A pokebola entre... Entre aspas, né? O nosso... A granada do caçador. Vou levar ela até... A... A próxima fase. Para liberar o No Mercy, né? Vai ajudar bastante a gente nas próximas builds. Agora, deixa eu ver aqui se eu acho algum portal, né? Seria bom pra caramba, né, véi? Seria very nice, very good. A diferença da quinta célula pra quarta célula é que a gente tem uma saída extra, né? No final da run, depois que a gente enfrenta a mão do rei. E a gente tem agora uma barra em cima do nosso HP. Essa é a barra de infecção, né? De malefício. Ou seja, conforme o tempo passa... Tem um corno manso. Pera aí. Tem um... Uma barra ali em cima, né? Conforme o tempo vai passando, se eu não matar ninguém... A minha infecção, ela só cresce. Ui, é, mano. Que bicho lazarento aqui, véi. Ué? Tacou pro lado nada a ver. Enfim. Então, quanto mais essa barra cresce... Quanto mais buffs os inimigos ganham, né? O que que é buff? O buff são ajudas, digamos assim, né? São melhorias. E qualquer melhoria que for pro inimigo é um... É um problema pra gente, né? Como vocês já puderam imaginar. Então, se o inimigo fica mais forte... Obviamente, você se lasca. E você não quer que o inimigo fique mais forte. Então, você quer sempre manter... O... O debuff... Lá embaixo, né? O buff, na verdade, né? O buff pros inim... O debuff pra... Você e buff pros inimigos. Tá? Eu vou deixar a canada aí pra trás. Nossa, eu corri muito... Muito risco de eu... Me estrepar aqui. Ó, bateu o bicho ali... Morreu também. Uf! Viram aí como é que é... Como é forte pra caramba, essa combinação? Eu stunei os dois chefes, mano. E eles simplesmente derreteram, tá ligado? É... É bem forte isso aqui. Eu quero achar o último inimigo logo. Pra eu me levar dessa maldição. Eu não tava esperando esse... Esse baú aqui. Foi bem bom ele ter vindo, na verdade. Aí, ó. Tranquilo. Matamos fácil. GG. É nóis. Eu... Eu acho que eu vou pegar esse... É, eu vou pegar... Só pra... Se eu achar um... Um portalzinho aqui, né? Além... Da... Das coisas que a gente vai encontrar nessa... Nessa fase... Se eu achar um portalzinho... Eu tenho já um pulo duplo. Vai me ajudar bastante. Agora sim... Eu vou dar uma exploradinha na região. É, velho. Eu tô com sono... Mas... O pai tá jogando fino, né, velho? É, mano. A velocidade da luz é muito divertida. Tipo, deixar a build muito mais dinâmica. Igual os jovens. Os jovens dinâmicos. É isso, velho. A combinação é... Eu pretendo levar essa combinação até o final da... Da... Da run. Vamos ver, né? Será que eu consigo? Será que vai ter como? Eu preciso, na verdade, achar esse... Na verdade, eu posso melhorar, né? Esse objeto arremessável eu quero achar com mais três munições pro chefe. Aí vai ser perfeito. Desce aí. Vai. Ficar esperto também que a gente pode achar um portalzinho em qualquer lugar aqui, né? O bom das facas arremessáveis... Ah, na verdade, os objetos arremessáveis... Eu sempre vou chamar de faca, né, velho? Porque é um... É um cutelão, né? Mas, enfim... Ah... O bom é que ele causa já um dano bem alto. Pra matar os inimigos é... É uma delícia. Então você aproveita isso daí pra... Pra dilacerar Geraldo. Hum... Isso aqui seria muito bom se eu não tivesse que levar... A granada comigo pro próximo nível, né? Eu poderia gastar ela aqui, mas... É, eu quero liberar logo a... O No Mercy, que é uma mutação muito boa. Eu também preciso desbloquear... A... A mutação... Putz, que sinal da mutação, velho. É... Queima a roupa, né? Que é o Point Blank. Que lazarento, velho. O bicho já tava prevendo onde é que eu ia estar. Boa. Cara, a build é boa, viu? Inclusive, eu vou gravar depois e fazer uma... Fazer umas... Umas builds malucas com... Com essa combinação. As duas... As duas meio que foram feitas pra andar juntas, velho. Não tem como. Muito bom. Tem uma... É uma conquista que você tem que se matar. E matar um inimigo com um elevador. Fica atento aí, então. Eu vou tá fazendo ela logo mais. Eu vou focar em... 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 Pegar todas essas conquistas aí. Ah... Quando a gente já tiver... Bem avançado no jogo, né? Porque agora a parte importante é... Concluir a história, né? E desbloquear os itens. Ah, podia vir uma faquinha, hein? É beleza, né, jogo? Fazer o quê? A gente... A gente releva. A parte boa que a gente tá agora, nessa situação... Atual do jogo, é que a gente não tem muita arma liberada. Ou seja... As builds ficam mais fáceis de montar. E aí, você aí? Ah, é. Você. Parece que eu sou do lado de dentro da porta pela primeira vez. Hahaha. Droga. Eles não bagunçaram... Eles não bagunçaram ao redor. Hã? Sem resposta. É, vai saber quem é que foi que falou isso, né? Ok. Aqui tá a profundidade da prisão, que é pra onde a gente vai. Nas lives, né? O pessoal sempre... Fez eu pular... Essa... Essa... Essa fase extra, né? Que são fases extras, né? Pra quem não sabe... Essas fases... Como a prisão... A profundeza da prisão e tals... São fases que você pode ignorá-las. Só que eu, como um... Jogador experiente que sou... Não vou ignorar jamais uma fase extra. Pra algum de vocês pode ser ruim. Mas pra mim vai ser sempre bom uma fase extra. Porque além de você pegar uma scroll a mais lá, né? Você vai pegar mais dinheiro. E a chance de vir um portal lá... É existente, né? Então tem chance de vir um portal lá. E se vem portal... Vem mais scroll. Então... Você pode acabar saindo de lá com mais uma scroll. Além disso, pode dropar também fragmento de scroll dos inimigos. Então é... Não existe desvantagem nenhuma em fazer uma fase a mais. Armas... Deixa eu ver aqui se eu acho um... Se eu acho esses objetos... Mais reforçado... Opa! Só que ele não veio com munição, né? Poderia ter vindo. Mas isso aí eu posso alterar depois, né? Ele tá mais forte do que o meu. Então... Vai ajudar bastante. Bom... Sem portal até agora... Pelo menos eu não vi. Então... Pode ser que eu tenha juregado? Pode ser que eu tenha juregado. Ai! Boa! Se viesse um colar... Se viesse um colar... Se viesse um colar... Um 2 de sobrevivência, eu pegaria. Porque eu tô com muito... HP. Tô tancando bastante já, né? Então... Tô querendo, na verdade, dano. Dar dano nos inimigos. Mais um fragmento ali em cima. Então... Total de 2, né? Nessa fase aqui você vai achar 2. Se der sorte vai achar 3, né? Algum inimigo pode acabar dropando. Uxi! Vocês viram isso? Tudo errado, mano. Então... Basicamente é assim. Objeto... Objeto... Arremessável. Você pega... É arremessável? É. Arremessável. Objeto arremessável você vai... Joga no cara, mata ele. Na hora que você matar ele, ele vai dropar um outro. E aí você... Repete o processo. Ali em cima tem uma arma escondida. Que doideira. Sabia de ser aí, não. Diferenciado. Bom, vamos pra profundezas. Profundezas da la prison. Que beleza, hein? Oui, oui, merci. Motion Twin. 60 kills. O que temos aqui? Só coisa que eu não quero. Mas... Já vai virar... Dinheiro. Tá. 170 células. 160 células, né? Eu vou liberar o Oven Axe. É uma arma que não vale muito a pena, assim, no final das contas, mas... Sei lá, né? Tem que liberar tudo, né? Então não tem muito o que fazer. Não tem como fugir. Vou melhorar isso aqui. Eu queria modificar você. Isso. Agora sim. Agora tá valendo a pena. Próxima mutação. Eu vou levar... Como eu falei, né? Já que é pra combar. Já que é pra fazer sentido. A gente vai levar a mutação munição. Que aumenta a quantidade de munições que a nossa faca tem. Nunca pega o banco na transição dessas fases alternativas. Porque o banco só vai te dar uma scroll. No máximo duas. Como eu falei, né? Então... E o banco é mais hardcore do que uma fase alternativa pequena dessas aqui. Então eu não recomendo vocês pegarem o banco nessa situação. Mais uma conquista. Fácil. Cara, pior que isso aqui não é ruim não, viu? Puts. Eu vou guardar isso aqui porque isso aqui pode ser muito útil. É, galera. Negócio perigoso aqui, viu? No... Na neblina, né? Tem dois inimigos aqui em cima. Boa. Se eu matar um inimigo com a própria faca... Com o próprio objeto, né? Arremessável. Ele... Ele recarrega. Tá. Então eu vou chamar a atenção do bicho ali. Eu deixei a granada pra trás, velho. Que burro. Meu Deus do céu, velho. Porra. O No Mercy, velho. Eu não acredito que eu não vou pegar o No Mercy ainda, mano. Que cagada, velho. Torcer pro No Mercy aparecer aqui. Dropar, né? Sem querer, querendo. Vai que ele drop. Nossa, tá vendo como é forte, mano? É muito forte isso aqui, velho. Porra, mas eu não acredito que eu esqueci a granada. É que eu não tô acostumado a levar a granada desse jeito, né? Igual eu tava levando. Mas eu... Que azar, né? Viajei, esqueci. Eu não posso me distrair, velho. Se eu me distraio... Já era. Tem uma arma lendária ali em cima me esperando. Não sei o que que é. Maravilha que seja uma coisa boa. Portalzinho. Todos nós queremos. Olha aí, ó. Lembra que eu falei pra vocês da chance? Olha a chance aí, ó. Olha a chance aí, rapaziada. Alright. Vale muito a pena. Muito. Eu vou pegar isso aqui. E aí eu troco, ó. Tá vendo aqui, ó. E eu tenho um pulo extra também. Então eu tô mais tanque. E com pulos extras. Então a chance de eu tomar dano aqui é menor. Ou se eu levar dano... É menos dano ainda. Caraca, aqui eu arrisquei, tá? Aqui eu arrisquei gostoso, viu? Não queria falar não, mas... Arrisquei o que sei. Ainda sai com estilo, hein? Que beleza. GG. Estamos bem fortes já, velho. Bem forte. Uma arma lendária aqui. Sendo possível capturá-la. Ah, mano. Eu tô levando o Molotov na mão ali, mas... Uh, coruja. Tá, pelo menos peguei uma coruja. Ah, ferro puro lendário. É... 2x. Bem ruimzinho, tá? Não queria falar não, mas... Vai, cara. Dropa o Don't Mercy pra nós aí, vai. Não, droga. Tá vendo aí, ó? Cara, muito bom, velho. Muito bom. A build tá funcionando super bem. Eu só preciso trocar esse... Esse amizade da luz aí que não tá... Sei lá. Não tá encaixando super bem na build, eu acho. Pelo menos. Pai, o bicho caiu? Ele não vai atacar, velho. Eu taco o bagulho. Eu deixo ele... Inviabilizado para a batalha. Mas eu não deixo ele atacar, não. Nossa. Podia dropar o Don't Mercy aqui, hein? Podia dropar fácil. O bicho tá difícil hoje, né? O bicho tá com... Boa. É isso. Não há o que fazer. Não há como mamar o leite chorado, né? Quer dizer, eu não sei se é assim que é a frase, mas enfim. É, gente, tô ligado no que eu tô querendo dizer. Bom. Tudo certinho. Agora eu vou mudar minha rota. Porque eu fiz merda. E eu achei que eu tinha que fazer a coisa certa. Eu quero adentrar aqui. Esgotos antigos. Porque pelo... Pelo cemitério tem chance de eu pegar o Don't Mercy ainda. Porque lá tem esses bichos com os espadão grandão. Né? Então lá a chance de eu conseguir isso é grande. Beleza. Isso aqui ia ser legal na minha build. Legal que não quer dizer que seria bom, né? Mas a gente releva. Alright. Desapego. Então a gente tá com a build completinha. Se tiver muito fácil, eu tiro o desapego e levo outra coisa. Mas como o jogo evoluiu, né? O jogo não é mais o mesmo de antigamente. Que te matava no... No... No hit, assim... Da forma mais imbecil. Graças a Deus, o Dead Cells melhorou muito nesse sentido. Ao decorrer das eras, né? Então o jogo melhorou muito nesse sentido. Aí antigamente eu ficaria preocupado em não tirar o No Mercy. Mas hoje em dia o No Mercy não é mais tão necessário como era antigamente. Antigamente era obrigatório, velho. Se você não levasse o No Mercy, você ia tomar um dano que tu ia ficar chateado, tá ligado? Tu ia olhar pro... Pro jogo e ia pensar em reembolsar, tá ligado? O que você fazia. Você ia olhar e falar... Não, não. Isso aqui é inacreditável, velho. Isso aqui é unbelievable. Tá, eu tenho que me cuidar. Porque essa build não vai funcionar até o final, né? Porque a mão do rei... Ela não toma stun, né? Hum... Isso aqui eu quero, viu? Agora tem que achar inimigo rápido. Vê, 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 vê. Tem que achar inimigo logo pra poder farmar. Por favor, me drope um colar bom, vai. Colarzinho bom. Ah, tá bom. Aumentou meu HP violentamente. Ah, é que eu não devia estar aqui. A gente vai estar matando muitos inimigos. Desce, vai, 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 vai. Boa. Vou pegar a celular a mais. Boa. Vambora, aqui tem coisa... Ai. Nossa, olha isso. Morreu. Vou pegar isso aqui, ganhar mais tempo. Enquanto você tá nessa animaçãozinha, você ganha tempo. Agora acabou, é. Agora não adianta mais. Bom, tem uma... Tem uma... Uma salinha aqui que a gente tem que entrar. Vamos ver do que se trata isso aqui. Hum. Tá. Ah, será que é o negócio do Dark Souls? É. Que legal. Palavras escritas na parede. Get good. Deve ser... Deve ser algum tipo de encantamento. Um cara na armadura foi morto há um tempo. Um cara na armadura foi morto há um tempo. Ué, que beleza. Lança de guerra. Acampamento. É... Este acampamento foi abandonado pelo último visitante. Estou certo de que não faria mal descansar um pouquinho. Algo mudou. Isto aqui é... Referências da Dark Souls, tá, guys? Isto aqui é bom pra te ganhar bastante célula. Antes era diferente. Antes você tinha que matar um inimigo e ele dropava a célula igual um doente. Aí eles distribuíram melhor. Eu gostaria do jeito que ficou a fase. A salinha, né? Achei que ficou bem... Bem melhor. Vou prender aqui. Nada que me interessa. Mano, pior que eu gostei da build, véi. Eu só acho que não vai funcionar muito na mão do rei, mas... Ah, tudo certo, né? Vida que segue. É muito satisfatório essa arma, véi. Tirando essa situação, né? O objeto de arremesso. Não consegui imaginar ele em uma outra build que, sei lá... Talvez com o quebra-nozes, né? Arma aleatória. Vamos dar uma olhadinha o que temos aqui. Vamos ver se a gente acha um bastão de beisebol melhor. Achamos... E deveras melhor, hein? É. E se eu tiver com a vida cheia... Ele dá mais... Dá mais dano. Então vai servir bem. Ok. É isso. Por enquanto é isso. E nada mais. Esqueci de apertar de novo. Viajei. Tá. Aqui eu preciso pegar um colar, véi. Que me dê pelo menos dois de sobrevivência. Pra eu ficar tranquilo. Vou pegar isso aqui. Maravilha. Vou cortar que a gente fique imortal, né? O bom dessa série é que vocês estão vendo eu montar umas builds muito loucas, né? Com o que o jogo me dá. Essa é a parte boa. Essa é a parte excelente do modo normal, tá ligado? Montar umas builds que, tipo assim... Ninguém... Ou não pensou... Ou, né... Não temos registros na internet. Então, claramente, a gente fala aí que ninguém testou. Mais um portal. Ai, que delícia, hein, véi? Tamo bem, tamo bem. Na segunda fase veio um bom amonto suado. Na terceira veio mais um portal. Na quarta, mais um portalzinho. Pra dar aquela ajuda... Que beleza, velho! Cara! Gostei, viu? Aqui estamos muito bem. Meu Deus, não aumentou drasticamente. Aí! Óbvio que se eu tivesse ido pelo caminho... Que dá mais scrolls desde o começo, eu estaria com uma a mais, provavelmente. Mas... Ainda assim, estou gostando do resultado. Tá, aqui a gente já explodou tudo. Bom, já pegamos o portal, então... Não tem mais o que ficar olhando... Em questão do exploramento... Exploramento... Exploração. Torcer agora pra ver um baú... Amonto suado nessa fase ainda, hein, véi? Se vier... Aí nós tamo bem. Aí nós tamo no lucro total, velho. Tem um... Tem um Spike ali embaixo, safado. Spike é os espinhos, né? Aquele cretino dos espinhos. Olha isso! Um mestre da desviadagem, hein, rapaziada? Eu queria falar nada não, mas hoje eu tô muito bom na esquiva, velho. Nossa! Queria falar não, mas o pai hoje tá... É... Não pode falar, né? Instacarma. Eu nunca vi um cara mais zicado que eu, velho. Vou falar pra vocês. Eu falo e insta a merda acontece. É intancável, velho. Será que eu vou descer mesmo? Pegar e vender o negócio? E os inimigos estão nascendo aí, né? Cês tão percebendo. O... O... Malefício, ele faz nascer bicho. Eu não lembro se eu já cheguei a... A... Basculhar aqui embaixo, mas... Eu já aprendi como que caltera. Então é só você descer com tudo na hora que tiver chegando perto do chão. Você dá uma rolada e pula rapidão. Que aí você não tá mudando de... De toxina, tá ligado? É um esquema aí brabo. Só os brabos vão poder... Realizar. Só não faça isso amaldiçoado, tá? Não, não, não... Não corro risco. Cara, se você se mamar inteiro é gigantesca. Não tentem isso em casa, crianças. E minha voz está quase indo pro saco. De tanta coisa que eu... Usei a voz hoje. Meu amigo. Falar pra vocês, velho. Preciso de férias, viu, velho? Esses dois dias... Esses dois dias aí que eu fiquei sem gravar. Foi dia 25 e 26. Já deu uma... O YouTube já deu uma comida no meu canal já. Imagina se eu tirasse férias de, sei lá... Uma semana. Ou um mês. Nossa senhora. Eu ia chegar lá no meu... Eu ia chegar no... De volta das férias, né? Ia olhar meu canal e falar... Ué, cadê meu canal? Aí o YouTube fala... Opa, então... Comi. Você parou de fazer vídeo? Então eu achei que você não queria mais. Aí eu fui comigo, seu canal. É... Coisas que eu imagino. Eu quero muito isso aqui. Nossa, meu. Eu quero muito você. Nossa, como eu te quero. É... Mano, eu acho que vale a pena. É. Aí eu vou usar de novo. Aí vai ficar os circunferências em volta de mim. Agora duas. Tem os inimigos ali. E tem mais um... Nossa, se fosse o bom amontador, eu ia ficar muito triste. Porque eu ia estar muito lascado. Tá vendo como é bom, velho? Tipo... Essa... Essa... Essa habilidade de choque, tá ligado? Aí, ó. Agora eu tenho três, ó. GG. Muito bom. A habilidade de choque é sensacional. Dá um... Dá um adianto na build. Fenomenal. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos subir. E o legal é que ele é incolor. Ou seja, combina com qualquer build, cara. Isso que me deixa mais... Tá ligado? Aquele tesãozinho. Porra. Maravilhoso. Cara, bastante célula, hein? Quase 300 células. Ô, louco. Tá valendo mais a pena jogar o modo normal do que o Boss Rush. O Boss Rush, você tem chance de não sair vivo de lá. E aí você não pega os bagulho. Bom, pegamos tudo. É isso. Vambora. Eu lembro de ter guardado cargas pra poder utilizar no chefe. Então a gente tem nove tiros pra dar no chefe. Pra ele ficar stunado e a gente poder macetar ele na porrada, né? Espada motossuada eu vou desbloquear ela. Ah... Nunca vai usar agora. Mas, né? Já vamos deixar ela desbloqueadinha. Acho que vale a pena upar as mutações. Na verdade, não. Eu vou guardar esse dinheiro aí. Essas células aí. Eu vou guardar, velho. Vou guardar porque eu acho que vai ser mais negócio. Cara, perfeito. Estamos super bem. Estamos super bem. Tô gostando da build. Build meio doidinha, mas... A gente... A gente aceita. Alright. Beholder. Tá vendo, ó? Mano, a combinação, velho. Mano, eu fui um bilhão de QI nessa combinação, velho. Eu fui muito forte nessa combinação. Tá vendo, ó? Olha isso. O bicho nem clica, velho. Que isso. Passei. Boa. Boa. Mano. Olha isso. Que isso, velho. Tá aqui o bagulho errado, mas beleza. Ai. Nossa. Como que eu não tomei? Digê. Perfect. Perfect. Cara, isso aqui foi bom, viu? Uma batalha digna. Digna dos deuses. Alright. Bom, eu vou pelo cemitério, porque o cemitério, como eu falei anteriormente, né? É a chance que a gente tem de desbloquear o No Mercy sem a Pokébola. Que é lá que tem uns bichos que eu quero pegar, né? Uns itens e... É. É. Jogar no modo normal é isso, né? É... É não ajudar em absolutamente nada. Mas tudo bem. Vamos pra forja mesmo. Que de arma, ó. Não tem nada de arma boa pra liberar, tá ligado? Então... Vamos pra forja mesmo e... Já era. Daqui a pouco a gente tá na metade da forja. Então a gente tá super bem. Cara, nossa série tá indo... Ah, mano, a série tá indo muito bem, velho. Eu acho que a gente termina ela antes dos 30, do episódio 30, talvez. Talvez. Será que sim? Será que não? E aí na série eu vou ter platinado o jogo. E na minha conta... E na minha conta principal... E na minha conta principal... Eu não platinei ainda. É brincadeira, né? Esse é o cara que vocês respeitam? Esse é o youtuber de Dele Céus que vocês respeitam? Maravilha. Nossa, mano, a build tá indo muito bem. Eu tô muito feliz. Tô muito orgulhoso. Tô muito orgulhoso dessa... Essa bela criação de minha autoria. Mentira, não é... Não foi criado por mim, não. Sei lá, de quem é que foi criado também. Build não tem... Tá ligado? Build não pertence a ninguém. Build é build. Certo. Eu espero, pelo menos. Olha isso. O bicho nem clica, véi. De tão... Tão forte. Eu só vou ficar triste se eu morrer nesse episódio, tá ligado? Tipo assim, de pegar o bomba amonto suado... E acontecer alguma caca violenta... E eu morrer. Mas eu... Olha... Eu acho que eu seria muito zicado se eu morresse desse jeito. Mas pode acontecer, né? Para meu marido falecido. Há uma outra recente dedicatória embaixo. Para minha filha. Para meu filho. Para meu gato. Será que eu achava que isso aqui era alguma coisa sobre a filha do rei, véi? Mas é só uma lápide. Quer dizer... Não é só uma lápide, né? Mas... Vocês entenderam o que dizer? Não significa algo... Relevante para a história. A não ser que... Ah, não peguei a chave ainda. Meio to viajando. Eu achando que eu tinha a chave. Eu preciso que eu tivesse uma amonto suado aqui, véi? Pô, se eu tivesse uma amonto suado aqui, já era. Tinha perdido um... Uma puta build linda. Por causa que eu achei que eu tava... Que eu tinha... O bagulho, véi. Nossa, véi. Eu tô... Mano, senhores. 2023 se aproxima. E duas coisas que eu quero muito jogar em 2023. Eu tinha três, né? Mas o Crawl Stormer vai ser... Foi adiado, né? Para 2024. Porque vão adicionar coisa pra caramba no jogo. Então, mano... Eu tô esperando que vai ser gigantesco o Crawl Stormer. Que vai ser absurdo. É... Mas eu tô louco pra jogar o Resident Evil 4 Remake. E o Silksong, véi. Nossa, como eu tô doido pra jogar esses dois jogos, mano. E o duro vai ser que se Silksong sai em fevereiro... Eu vou ter... Mano, eu vou ter que correr e zerar ele o mais rápido possível. Em vídeo com vocês. Obviamente. Pra na hora que chegar março, né? Se é que o Silksong vai ser lançado em fevereiro, né? Mas boatos... Boatos que sim. Mas eu tô pensando... Cara... Nossa, o Re 4 vai ser absurdo, véi. O Re 4 vai ser... Mano... Vai ser uma série do canal incrível de foda, véi. Ah, Paulo. Nunca joguei Re 4 e tal. Não sei se eu vou ver. Mano, assista, véi. Assista, véi. Só assista. Assista que é o jogo... Resident Evil 4, véi. É o jogo... Que me fez começar a criar conteúdo na internet. Se tem um jogo... Que vocês tem que agradecer... De existir... Você que gosta do meu conteúdo aqui no meu canal... Esse jogo é o Re 4, véi. Ah, Paulo. Mas eu não gosto de Re 4, mano. Mas você tem que... Você tem que entender uma coisa. Se não fosse o Re 4, eu não estaria... Gravando vídeos... Pra internet. Eu comecei... O meu primeiro vídeo na internet... Foi um detonado de Resident Evil 4. Então, velho... Absurdo, né, véi? Absurdo, absurdo. Eu gravei com câmera. Eu era moleque ainda. Tipo... Começando... Começando... A voz começando a querer engrossar, tá ligado? Ah, detalhe. Que eu não expliquei. Comida podre... Ela vai começar a aparecer... A partir da quinta célula, né? A partir da quinta célula. Só na quinta célula. Ah, e isso aqui também. Isso aqui é exclusivo da quinta célula. Xarope de tosse. Isso aí diminui o seu... O seu malefício. Mas só vale a pena... Quando você estiver com 3 de malefício ou mais, tá? Fora isso, eu não recomendo comprar, não. Tá, agora aqui eu vou deixar a galera... Provavelmente o baumão só tá aqui pra baixo. Certo? Dá uma olhadinha. Ou tá pra cá ou tá pra lá. Acho que tá pra cá, hein? É. Ah, mas certeza. Deixa eu ver o que tem aqui. Portinho de 3 células. Deve ter inimigos? Não, células. 28 células. Maravilha. Que beleza, hein? Então, velho. Mano, eu sou um expert em Resident Evil 4, velho. Eu sei tudo. Tudo. História, itens, onde cada coisa tá... Tudo. De core salteado, velho. Eu entendo mais de R4 do que de Dead Cells. Você acredita? Quer dizer, aí eu já não sei se eu... Aí... Aí eu já não sei se eu fui verdadeiro na minha palavra, né? Mas, mano, eu entendo muito de Resident Evil 4, velho. Foi o jogo que eu mais... Assim... É que o Dead Cells, eu acho que o Dead Cells já passou ele em questão de horas, mas... Em questão de conhecimento, velho. Eu sei... Eu sei tudo do R4. Tudo. Não tem uma coisa que eu não sei. Então, essa série vai ser, tipo, especial demais no canal, tá ligado? Olha que bicho corno, nazareta. Nem ferrando que eu morri desse jeito, velho. Mano, eu achei que eu tava num ângulo muito... Muito, tipo, tranquilo, tá ligado? Tava embaixo dele. Mas eu não fui rápido o suficiente, velho. Nossa, eu não acredito nisso, velho. Perdemos. Perdemos o clã. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o desafio diário, né? Eu não sou besta. Ah, velho. Que triste, mano. Pior que eu nem tô tão abalado porque, né? Eu tô com sono. Então, por favor, não tenha nenhum item comprometedor aqui. Ah, velho. Mas eu estaria mais abalado se fosse um dia decorrente. Ah, fase tranquila. Uma fase de boinas, né? Uma fase tranquila. Eu acho que faz tempo que o desafio diário não vem... Nesse tipo de fase, né? Faz muito tempo. Maravilha. Matar o Elite dá mais pontos. Vai ser que eu vou matar o Elite. Ah, mano, eu tô... Ah, eu tô triste, velho. Pô, tava bom relaxadão. Aí eu vou e falo mais cedo, né? Pô, tô com medo de eu morrer nessa run. Será que se eu fizesse perfect eu ia ganhar mais pontos no final? Ô, louco. Fala do arqueiro aí, hein? Ah, claramente. O arqueiro usando todas as artimanhas possíveis e imagináveis... Pra me dibrar, velho. Beleza, 120 pontos. Cara, isso aqui é bom, tá? Isso aqui é bom pra caramba. Matar os bichos logo. Porque, ó, veja bem. A gente corre e bate ao mesmo tempo, velho. Tá vendo? Pra matar os bichos acho que é mais rápido, né? Do que usar... Do que usar a espada larga, né? A espada grandona, gostosa. É, acho que é mais... Acho que é mais negócio. Peguei um pontinho extra ali também. Vai, vai, vai. Boa. Mata, mata. Ah, droga. Eu perdi cinco pontos nesse cara. Vem, vem, vem. Dois minutos e meio. Eu não sei onde estou. Uh, isso aqui é bom. O lugar da fumaça eu quero. Com certeza. A bomba de fumaça não vai ajudar muita coisa. Temos um baú. Hum... Corrúbio de vida é duro, hein? Hum, aí eu não quero não. Aí eu vou tomar dano em dobro. Ah, deu dois minutos. Ali embaixo tem um baú amaldiço... Não, é baú normal. É normal? Como é que eu faço pra dar um zoom aqui? Hum... Tá vendo, ó? Se dá um zoom, o baú diminui, ó. Mas é baú normal. Tá dando pra ver ali. Apareceria uma caveirinha. Se fosse baú modificado. Baú melhorado, né? Abri aqui. Já vi um inimigo ali em cima, dando sopa. Nossa, que beleza, hein? Vem, 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 vem. Agora é hora de matar a galera. Ah, doidado. Vem, vem, vem. Um minuto e meio. Vai, cinco minutos. Cinco pontos, na verdade. Cinco minutos. Nossa, perdi muito tempo aqui. Vai. Mais um baúzinho. Pé de cabra. Não. Não hoje. Cara, eu acho que eu vou ali pra cima, viu? A gente tem um minuto e pouco. Agora tá valendo a pena, hein? Usar a espada... Dispara larga. Agora não mais. Tá valendo a pena, hein? Boa. Ó. Fala dele, hein? Um minuto e dezesseis segundos. Ué. Não tem um bom lançado nesse lugar? É brincadeira, hein? Eita, mas não tem dinheiro. Money Shooter inútil. Aí... Aí o jogo tá de sacanagem, né? O jogo dá uma Money Shooter... Sendo que não tem Money nesse modo aqui. As ideias desse jogo, mano. Viajei, deixei aquele zumbi vivo. Não sei pra quê. Ah, eu tenho que pegar um portal logo aqui. Ah, não. Droga. Fui amaldiçoado pela estrelinha dos pontos. Portalzinho, portalzinho, portalzinho. Vai ter um portal aqui embaixo, certeza. Pegar isso aqui. Vem, 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 vem. Tem que correr muito. Agora não vale a pena mais matar. Corre, só corre. Corre, só corre, só corre. Agora tem um bom lançado, né? Óbvio. Mas eu não vou querer esse bom lançado, não. Porque eu vou ter que matar bicho. E eu tenho pouco tempo. Corre. Talvez desse certo, mas... Sei lá, né? Não, vem, 27 segundos. Correu, foi. Uh. Tá. Eu acho que ainda dá tempo. Alright. Ó. Um tempo... Um dano absurdo, meu amobre. GG. Ah. Em que posição ficamos? Espero que não seja de 4. Fala dele, brasileirinho. Fala dele. Top 1 do mundo. Ha, 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 ha. É, moleque. Deprima, hein? Deprima, hein, velho? Ah, tô abalado que eu morri, velho. Tô abaladíssimo que eu morri. Mas tá bom, né? Não dá pra ser perfeito em tudo. É. Mas é isso, eu espero que vocês saibam desse vídeo. Né, velho? Alguma morte aí, muito triste, muito, né? Eu vou fazer o quê? Pelo menos a gente pegou uma das conquistas, né? Que a gente precisaria pegar de qualquer jeito. Chegando as estatísticas aqui, ó. Geral, cadê, ó? Eu consigo ver as minhas conquistas. Aqui, conquistas, né? Um monte de conquista. Que já era pra ter sido contabilizada, mas o jogo estava claramente bugado. Então, né? Vamos patifar aí. Mas estamos indo. Aos pouquinhos a gente vai preenchendo isso aí linda e cheirosamente. Continuaremos nos próximos capítulos. É isso aí. Tamo junto. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.